Já começa a estressar, ó. Ó lá. Ó o porrinho. Ó o porrinho. Ó lá. Ó lá, ó lá. Vai atrás do Vitor, ó. O que que foi? O que que foi? Vem, Zeus. A possessiva. Vai lá. King, assim não. Vem. Vem. Vixe, ó lá. Olha as loucuras, olha as loucuras. Olha as loucuras. O que foi? O que que foi? Deixa ele. Ixi, ixi, ixi. Ixi, ixi, ixi. Ó, Zeus, cuidado. Ó lá, os dois, ó os dois. Ah! Ah! O que que foi, guarda-costas? Ih! Ó, Zeus, ixi. Olha você. Ô, bichinha chata. Vem, meu cachorrinho. Vem. Olha, deixa eu dar. Não te desce em paz, menininho. Vem. Vem. Deixa eu ver. Vem. Essa menina é uma guarda-costas. Pior, pior do que pitbull. É pior do que pitbull e esse nenê. O Thor já foi, ó. Lá pra cima. Agora, né? Ah! Você é terrível. Você é terrível, Jujuzinho. É. 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 É.